O Instituto Federal Catarinense anuncia a abertura de um novo concurso público. As inscrições devem ser realizadas via site da Fundatec. A partir do dia 17 de fevereiro de 2023 a 20 de março de 2023, este concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.